Me dá as imagens do Sacomã. Eu tenho novas informações a partir de agora dos cinco criminosos que invadiram uma casa no bairro do Sacomã. Lembra dessa imagem que eu mostrei ontem, Zona Sul de São Paulo? Dois bandidos vagabundos cruéis, e eu falei que eram jovens, né? Bingo! Tem até menor no meio. Eles mataram um homem de 88 anos, o seu João Canachiro, um senhor com deficiência auditiva, foi amarrado, agredido até a morte. A esposa dele também sofreu na mão dos criminosos. A polícia prende dois integrantes da quadrilha. O Gotino só tá vendo dois, não, eles são cinco. Esses dois chegaram só pra dar uma olhada naquele famoso bizu. Dá aquela olhada, dá aquela sapiada, vê que tá tranquilo, aí eles chamam os outros covardes. Jovens que nesse horário deveriam estar dormindo, descansando pra trabalhar, pegar firme no outro dia, estudar. Mas não, estão cometendo crimes, ó. E eles são acostumados a roubar casa de famílias orientais. Esses bandidos cruéis, esses covardes, jovens canalhas. O Henrique Oliveira tá nesse caso e traz as informações. Tem dois detidos, três foragidos. Então, atenção, aquele pedido que nós fizemos ontem. Olha só o momento da prisão de um deles, esse é maior. O outro é menor, não pode mostrar o rosto. Olha lá, ó. Vagabundo. Assassinos. Mataram um senhor de 88 anos. E já tem envolvimento em outros crimes. Aquele pedido feito por nós aqui, que a polícia encarecidamente fosse pra cima. Dois já caíram. Faltam três. Estão foragidos, mas a polícia tá caçando por eles neste momento. Alô Sacomã, Alô Ipiranga, Heliópolis, Saúde, todos os bairros do entorno, Anchieta, Tancredo Neves, toda essa região. Daqui a pouco, os outros três serão presos também. Henrique, as suas primeiras informações do caso aqui no Balanço da Tarde. Boa tarde pra você. Exato, Gotido. Boa tarde pra você, pra quem tá em casa acompanhando a gente. A polícia tá nas ruas e essas prisões devem acontecer ainda hoje. É uma questão de tempo, porque o caso repercutiu bastante. Foi um crime bárbaro que chocou os moradores da região. Todos gostavam muito do senhor, do seu canachiro, 80 anos de idade, mais de 80 anos. E ele foi vítima dessa ação cruel. As câmeras de segurança da rua mostram o momento que eles armam essa emboscada, escolhem ali a casa que seria alvo dessa ação criminosa. Eles pularam o muro e entraram na casa. Mas tem um detalhe, o seu canachiro não escuta, tem um problema de audição, não percebeu quando a casa foi invadida. Ele foi rendido por esses criminosos que mataram o seu canachiro, Gotino, usando o cachecol que ele tinha enrolado no pescoço. Foi um crime realmente muito bárbaro, gerou muita repercussão e também revolta. Dois já foram levados para a delegacia, um apreendido, é o menor, e o outro preso. E a polícia já ouviu esses suspeitos que já foram encaminhados para a delegacia para tentar chegar aos outros três que estão sendo buscados neste momento. Uma grande operação realizada para capturar esses outros três criminosos que participaram dessa ação criminosa bárbara. A prisão deles, Gotino, de fato, é uma questão de tempo. Eu volto com você no estúdio. Então vamos lá, vamos lá. Dois detidos, três foragidos, polícia caçando neste momento os criminosos envolvidos na morte desse senhor. Um homem de 88 anos, que mesmo com um problema auditivo, construiu a sua história, criou uma família. A filha mora fora do Brasil, a pessoa que tem uma casa hoje, tem um carrinho melhor. A pessoa corre risco porque os bandidos querem, querem roubar, querem matar, querem destruir. A polícia vai pegar esses três foragidos ou não, comandante? Não tenha dúvida, Gotino. E a hora que pegar, a gente tem aqui o espaço aberto para o investigador, para o delegado que está no caso, dar seu depoimento aqui, falar como foi essa prisão. Eu faço minhas suas palavras de revolta com relação a essa história de menor infrator. É ladrão mesmo. Ato infracional é crime mesmo. É que o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, prevê esse tipo de coisa. É um romantismo no meu modo de ver, meu Gotino. Tinha que acabar com esse negócio. Tem que mostrar a cara. É ladrão, é crime e tem que mostrar a cara.